Mushflick é uma mecânica simples de fazer, sem muita complexidade, mas pode ser muito chata pra acertar. Sejam todos muito bem vindos, eu sou o Strove e hoje vou ensinar pra vocês a como fazer o Mushflick aqui no Hotline. Vou ensinar aqui o Mushflick, Sailing Mush, Reset Mush, Backflip Mush e Delay Mush. O Mush é uma mecânica muito fácil de fazer, mas o problema dela é acertar o timing de flicar e acertar a bola perfeitamente pra que ela faça o movimento perfeito do Mush em cima do seu carro e saia bem forte. Primeiro, o que é o Mush? Mush é uma mecânica descoberta e popularizada pelo player Mushcall. Na verdade, a maioria das mecânicas tem o nome de players que descobriram ou popularizaram elas. Por exemplo, Mushflick, Breezy Flick, McTooth Reset, Zap Dash, Cusher Pinch, Astral Pinch, Jaser Flick, Squish Save, entre outros. Primeiro vamos ao básico que é a movimentação pra fazer o Mush. Temos uma mecânica a aplicar em um posicionamento correto do carro pra fazermos antes de aplicarmos o backflip. Observem o carro e a linha central dele. Se você pular com o carro, apontar ele pra baixo e deixar a ponta do carro pra frente dessa linha e aplicar um backflip, o carro fará um backflip indo para trás. Agora, se você fizer a mesma coisa só que com a ponta do carro passando dessa linha central, o backflip fará com que o carro vá para frente. E é exatamente esse backflip que precisamos. Então sempre se lembre, a ponta do seu carro deve estar pra trás dessa linha, assim conseguirá fazer o flip corretamente, em qualquer ângulo, seja de lado, seja pra cima, pra baixo, qualquer ângulo ele precisa passar dessa linha, ok? Não tem segredo. É basicamente isso. Pra fazer o Mush, domine a bola em cima do vidro do carro, o frontal. Mas cuidado pra não deixar muito no capô do carro, porque a bola pode escorregar e ir pra frente, assim perdendo o movimento do Mush. Carrega a bola devagar e dê um pulo alto, segura o botão o máximo de tempo que conseguir, isso porque com o pulo alto você vai conseguir ter mais tempo pra corrigir o movimento do seu carro, pra que consiga acertar o flick depois. Assim que estiver girando, use o Bush se necessário pra ficar na posição que aparece na tela pra vocês, perante a bola. Quando estiver mais ou menos nessa posição, aplique o backflip que aprendemos no começo do vídeo e o Mush sairá sem problemas. O maior problema do Mush é acertar esse posicionamento, por isso deverá treinar essa correção e não é nada difícil. Acompanhe comigo pela lateral. Eu carrego a bola exatamente nesse ponto, que é o vidro da frente que eu mencionei anteriormente, pois nesse ponto a bola vai pra frente e alto ao mesmo tempo. Se a bola estiver demais pra frente do capô, ela escapa do carro e se ela estiver muito pra trás, ela só sobe e o carro acaba passando a bola. Depois do Jump, percebe que eu levanto ainda mais a bola com o bico do carro. Isso é essencial pra que a bola suba melhor. Se isso não estiver acontecendo, você está errando no posicionamento onde a bola fica em cima do carro. Aplicamos a correção do posicionamento do meu carro perante a bola, pra ficarmos naquela exata posição que eu expliquei pra vocês anteriormente. Eu coloco o carro pra cima, indo para trás, pra que ele alcance a bola que subiu e solta o boost continuamente. Assim que percebo que a bola está descendo, preciso só ficar na posição correta pra aplicar o flick, então apenas corrijo a posição do meu carro e espero. Assim que a bola chegar no ponto que eu quero, eu aplico o flick e solto o boost pra que a bola saia ainda mais forte. A partir disso, você pode fazer qualquer outro must que são basicamente iguais, menos o delay flick que tem uma mecânica a mais. O delay flick tem os mesmos princípios, porém você irá aplicar o backflip antes do ponto ideal. Clique o backflip e coloque seu analógico totalmente pra frente, quando colocar ele pra frente o flick parará no meio do caminho, pois você cancelará a animação. Assim que a bola chegar no ponto ideal pra você, solte um analógico e assim o carro voltará a fazer um movimento que foi cancelado ainda mais rápido. Não se esqueça de que se você cancelar esse flip por muito tempo, o movimento do carro não volta, ele realmente é cancelado e você perde o delay, por isso deve segurar o analógico pra frente barra cima por um período curto de tempo, não muito, mas também não tão curto. Sobre o Ceiling e o Reset Mush tem o mesmo princípio, fique com o carro de ponta cabeça e no momento que chegar o ponto ideal, flick. Treine no chão primeiro e depois leve pra cima. Eu particularmente acho o Reset Mush bem mais fácil que o Ceiling Mush, porque meio que você já fica posicionado quando você já faz o Reset, você só precisa girar o carro. Caso tenha problemas com o seu Reset e você está com dificuldade de aplicar essa mecânica com o Reset, tem um vídeo aqui no canal ensinando a melhorar o seu Reset, atenção, é melhorar e não como fazer, se você ainda não sabe fazer o Reset, nem tente essa mecânica, aprenda a fazer o Reset primeiro, masterize ele e depois você aplica com o Mush. E é isso rapaziada, gostaram do vídeo? Se sim, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa os sininhos e se possível deixa um comentário que me ajuda demais a ter um feedback se os conteúdos estão legais ou não, tudo bem? Um abraço quente por trás e tchau!